O principal benefício que esse grupo trouxe foi assim, existia alguns anseios da comunidade. E esses anseios, ninguém se preocupava com isso, ninguém se preocupava em trabalhar, em procurar e tentar organizar isso. Então, com o trabalho que a Júlia fez, o que ela fez? Ele direcionou esses trabalhos de uma maneira que pudéssemos, de uma maneira, isso daí vir a fluir. Hoje nós já temos alguns trabalhos que já foram concluídos, na parte do turismo, na parte de beneficiamento dos laticínios, dos frigoríficos que existem na cidade, na parte de trabalhar com o SISB, que era um anseio dos frigoríficos, dos laticínios, que não tinha. E hoje tem outros métodos, outros projetos que estão fazendo na parte que o grupo está trabalhando.